Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol Lamarck, hoje eu vou trazer a previsão mensal para o signo de Ares, isso mesmo, olha só, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar com os amigos e se você quiser uma previsão aí mais completa, mais detalhada, clique ali no link que está na descrição, tá certo? Que você vai ser direcionado para o canal Magia das Deusas e bora lá, eu vou falar sobre algumas áreas aí da vida para o signo de Ares, para o mês de setembro, vamos lá, hein gente? Peça aí para as maravilhosas já trazerem uma previsão aí muito boa, vamos lá, energia geral, a energia geral é a carta da torre, que vem falando o que? Que vai ser um mês aí de comunicação, um mês que você vai crescer, um mês que você vai ter que priorizar o que você vai dar atenção, tá certo? Vida amorosa, olha só, para a vida amorosa saiu a carta da cruz, falando o que? Que você vai continuar nesse relacionamento, que você vai perseverar, que você vai ter vitória, se você não está em um relacionamento, aqui vem falando que você pode entrar ali em um relacionamento, que você vai conseguir aquilo que você deseja, não vai ser fácil, mas você vai conseguir o que você tanto deseja em relação à sua vida amorosa. E sobre a sua vida profissional, aqui saiu a carta da dama, falando o que? Que você que vai estar aí à frente de algum projeto, você que vai direcionar algo, administrar, você vai estar muito focada, o seu foco vai ser na sua vida profissional, você vai dar uma atenção especial para a sua vida profissional, que bate aí com a energia geral, né? Falando de ascensão, crescimento, expansão. E vamos lá, hein? Falando sobre espiritualidade. Olha só, a carta da âncora, a espiritualidade fala o que? Vem trazendo aí a energia de amanjar, trazendo um conforto para você, é a espiritualidade muito presente na sua vida, e amanjar muito presente na sua vida, é trazendo aquele colo, naquele momento de dificuldade, né? Sendo aquela grande maizona, te ajudando nos momentos que você precisa. E por fim, vamos aí saber o conselho. Escolhi essa carta, aqui o conselho vem falando que você precisa estudar bastante sobre os seus planos, não é para você ir agindo aí muito do ariano, né? Elemento Fogo, já começar a agir logo de cara, tem que uma ideia e já colocar em prática, não. Aqui a carta vem falando que você precisa estudar sobre os seus projetos, sobre as suas ideias, você precisa adquirir aí conhecimento, traçar os seus planos, as suas estratégias, planejar a sua vida como um todo, para que você venha ter, alcançar aí as suas metas, tá certo? É isso, gente, não se esqueçam de clicar aí em compartilhar, em deixar o seu like e ser direcionado aí, clique no link da descrição para você ser direcionado para o canal Magia das Deusas. Um beijo, até a próxima!